Plantão Veterinário, patrocínio Estância da Liberdade O que seria essa claudicação compensatória? Às vezes você está examinando um cavalo e ele apresenta dois membros claudicantes, por exemplo, um anterior direito e um posterior esquerdo. Na maior parte das vezes, a explicação seria que essa claudicação no posterior, ela é compensatória à claudicação no anterior. Por quê? O cavalo na tentativa de diminuir o peso sobre esse anterior claudicano, ele acaba jogando um pouco o centro de gravidade dele para trás e isso causa um desequilíbrio nos posteriores. Como o cavalo troteia em diagonal contra lateral, uma claudicação na mão, ele acaba provocando uma claudicação no posterior, em função desse desbalanço dele e tentar reduzir o peso sobre o anterior claudicano, jogando o centro de gravidade um pouco para trás e causando um desbalanço nos posteriores. Então, geralmente, quando a gente está olhando um cavalo e ele tem uma claudicação em diagonal contra lateral, a gente adota como claudicação primária à mão e como claudicação compensatória do posterior. Mas a gente sempre brinca que essa lei não é verdadeira sempre, biologia não é matemática. Então, muitas vezes, a gente pode ter uma claudicação contralateral em diagonal e o problema ser no posterior.